Música Cara, o bicho é do tamanho do castelo aqui Castelo Vinha o seguinte lá na igreja Ele é tipo a gárgula que aparecia na ponte lá no Dark Souls Mas agora acho que ele foi embora, não vai voltar mais Pô, eu queria entender como que ele desapareceu Você correu? Você conseguiu matar ele? Não, eu estou enfrentando ele Porra, me engoliu Nossa, que graça Porra, rato elétrico Você está enfrentando ele Você está enfrentando ele Caralho, que rato nojento cara Gigantismo Caralho, que rato nojento cara Gigantismo Não Põe o sinal do rato Só entra ali Já foi no começo Não dá cara Não dá A parede está fechada Dá Eu cheguei lá Entra na entrada Não E só põe um sinal Já foi no É no pé da fonte Ah tá Pera aí Deixa eu fazer isso então Se você avançar ele aparece Não É no lugar que o rato cai Cai então né Ah, eu não consigo deixar Essa katana aí é do É da roupa é? Não É a katana normal Ah, fica guardada ali é? É claro Ela constrói meu HP quando deu certo Isso aqui só fica em mim Porra, daqui a pouco o rato vai cair aqui cara Não dá pra colocar o sinal aqui não Não dá pra colocar o sinal aqui não Ou não dá pra colocar o sinal aqui não cara Não dá pra colocar o sinal aqui não cara Não dá o quê? Não dá É logo depois do arco É depois do arco É depois do arco Aí já dá pra pôr já É Tem que passar Tem que passar Ah, o rato já tá aqui caralho Porra, tô apertando as paradas tudo erradas aqui Ah, porra Porra, cês tão me trollando por quê, seus desgraçados? Não dá pra fazer isso que cês tão falando pra eu fazer não Uma, tem uma parede aqui que... de... uma nevoa aqui que não me deixa passar Tá pedindo pra eu possuir alguma coisa que eu não consigo nem ler cara, o rato me atrapalha Não, se for pra eu matar, eu vou matar esse bicho cara É porque vocês tão me fudendo, vocês tão me mandando fazer um monte de coisa enquanto eu tô enfrentando o bicho pô, como é que eu vou fazer isso? Cê só precisa fazer uma coisa, que é colocar o fumo depois do arco Não dá, não dá Não dá Dá sim cara Eu tenho um vídeo aqui provando que não dá Não dá cara Ah tá certo A gente vai ver o vídeo sendo até o final da fase que vai colocar lá Aham Eu simplesmente atrav... ó, eu saio da fogueira, atravesso o arco e tento colocar, não dá Arco? Não, arco, atravesso um pouco só mano Que? Ah puta que pariu Eu fiz isso cara Fiz até, tentei isso até a metade da ponte, não funcionou Tá, cê quer ajuda? Não, eu não quero ajuda não, eu quero que vocês deixem de me atrapalhar Cê não vai conseguir matar com essa porra Ah, eu vou aqui Então eu mata logo Cê vai ter que sair à casa aí, Rando É, mas eu não estou ai ó É, é grande, é grande Espera a vez que eu cheguei ali ali Aí eu... Invadi o jogo do chato O invasor ficou com um dodging Até... Percebeu que o enxergia Não tinha diferença entre si A gente gostava do chico Ah, caralho, me deu uma rabada enquanto tava caído Aí, matei já Olho direito de pontífice Esse anel tá com toda a cara de ser foda Aumenta ataque enquanto continuar atacando Porra É Tipo, é um sonho, né? Aumenta ataque enquanto continuar atacando Não, eu vou, é... Vocês vão me sumonar, né? Vocês vão me sumonar, né? Ah, então você quer que você sumonar? Então põe teu sinal aí Então, aonde? Então, aonde? Ué, depois da ponte, não vamos forte Tá Eu não cheguei nessa fogueira agora Ah, porra Você colocou escondidas? Você colocou no meio da escada Ah, quase nem vejo Fiquei procurando a gente Falei correndo a escada Falei correndo a escada Passar Ele não matou o Decagus Matou quem? Matou quem? O... Os... Os... Os caras lá, mano Ah, o... Da igreja? Puta É, ele não matou Ah, então vamos lá Você tem que matar os caras da igreja Não, mas você pode sumonar ele na ponte, pô Eu acho Será? Aqui eu não consigo deixar o sinal Consegue deixar o sinal na ponte? Não É o que eu tava dizendo naquela hora, cara Eu acho que ele não matou o Decagus É, deve ser, então Então vamos lá pro passeio dele Ah, vai se foder Não, não Nem vou lá, cara Nem vou lá Vamo voltar Volta aí, pô Nossa, tá lag, mano É nem por aí, pai É bem, bem É bem, bem É bem É bem É bem É bem É bem Não, não fiz nada aqui, eu acho Puta que vai Caralho, ele ta de olho em mim Puta, eu vou morrer Ué, como que eu nem to vendo o cara Ué, eu to correndo né O que você não fez? Você pegou o item ali do outro lado Olha pro outro lado, ta vendo o item ali? Não, não tem item nenhum ali Então você já fez essa parte Então vamos descer Aqui não tem um golpe Então você já passou aqui também Vamos ver que você bate Vamos ver se você já pegou o item ali Matou Aranha gigante 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 Ficou deitado ali Aceitou Esse é NPC? Não Tem nome de NPC Tem nome de NPC Aranha gigante Aranha gigante Aranha gigante Aranha gigante Vambora, a gente não tem como matar o cara nem a pau Vê se matou aqui Vê se matou aqui Ah sim matei Matou Então volta Não tem nada Algumas coisas Algumas coisas eu fiz aqui Eu só não uso aqui Tá Então vamos continuar aqui Caralho vai morrer Já matou 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 Vamos então fazer assim O invasor O invasor está aqui Onde? Ali no... Da onde a gente veio Ele está só esperando a gente fazer alguma coisa Cadê o LCS em? Cadê o LCS em? Estou acompanhando aqui para 2 quilômetros Vocês não vieram mais a ver O caralho que veneno é esse aqui Olha o cara ali Olha o cara ali Mãe 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 Luz D Piscos Mãe Pró Pró Antônio Pró 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 Pó Pró Pró Tá, tá. Que tal polícia? Boa, né? Não, não pode. Tá, deixa ele. Tá, tá. Tá lá, três, tá lá, três. Pera aí, tem um item lá Tem um item aqui Porra Cadê tu? Isso aqui é corrosão, cara? Não, não é Onde você está, malandro? Estou descendo a escada aqui para encontrar você Olha, vocês não estão aqui Cadê você? Ah, eu sei que ele vai abrir uma porta aqui Até voltar Ué, ele desceu? Como ele passou pela gente? Porra, você veio para cá, a gente estava aqui O que você passou por nós? Stealth Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ué, está aqui Rebate de magia Existe o escudo da força sagrada Primeiro de magia O cara está desconto Agora eu vou continuar Cara, onde que a gente está indo? Não, vem pela tela Pera, e você subiu a escada? Pode matar os gigantes Se quiser Vai matar os gigantes Cadê você, cara? Ah, tá aqui Beleza, vamos matar os gigantes Tchau Tchau